Vou botar um veículo aqui Vamos lá Episódio 38 Extraordinário Por agora, nossa única clua é a fotografia que o informe tentou enviar nos antes do final Estamos trabalhando para analizar a data, mas não há tempo para esperar A KGB Spetsnaz Squad está até o objetivo também Boss, vá para Sputemate Keep e use o VI para levar você para onde o BILM canister é É paramount que você retirasse o objetivo antes do final A KGB Spetsnaz Não pegue melhor A KGB vai far A KGB de 5 A KGB de 7 A KGB de 7 A KGB de 4 A KGB de 5 A KGB de 5 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu vou fazer tudo de esquerda Não estou achando tudo de firme. 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 Não estou achando tudo de firme.